Eu vi a porta aberta e fui entrando Passos leves apertados, quase me arrastando As cortinas ainda estão fechadas Só o cheiro do cigarro da madrugada Flores mortas e esquecidas na soleira Água preciosa pingando da torneira Confete serpentina na escada Me levando para a luz da bruxa malvada O torque da campainha me trouxe de volta Desconhecidos empacotando minha ilusão As flores mortas já estão no bicho Só resta um com pé herte no chão No vazio da sala eu vejo a escada E você descendo pelo corrimão O torque da campainha me trouxe de volta E eu implorando mais um dia com você Por compaixão E eu implorando mais um dia com você Por compaixão E eu implorando mais um dia com você Por compaixão Eu vi a porta aberta e fui entrando Passos leves apertados quase me arrastando As costinas ainda estão fechadas Só o cheiro do cigarro da madrugada Flores mortas e esquecidas na soleira Água preciosa pingando da torneira Confete serpentina na escada Me levando para a luz da bruxa malvada O torque da campainha me trouxe de volta Desconhecidos empacotando minha ilusão O torque da campainha me trouxe de volta E eu implorando mais um dia com você Por compaixão E eu implorando mais um dia com você Por compaixão E eu implorando mais um dia com você E eu implorando mais um dia com você